O auditório Vivaldi Moreira foi palco na terça-feira 12 de dezembro da solenidade de encerramento da quinta turma presencial do curso de pós-graduação em finanças públicas da escola de contas do TCEMG. 60 alunos receberam o diploma na cerimônia. O que a gente espera com esse curso é ter servidores cada vez mais capacitados para fazer entregas cada vez mais consistentes para a nossa sociedade. Esse é o nosso desejo. É muito bom nós sabermos, quando conversamos com os alunos egressos da escola, o quanto o curso de pós-graduação amplia seus horizontes e possibilita a qualificação desses servidores para entregas cada vez mais eficientes e mais eficazes. O curso tem uma grade curricular muito voltada para a prática, então os alunos conseguem aprender desde conceitos do dia a dia relacionados ao orçamento público, relacionados a receitas e despesas públicas, como também tópicos especiais, como é o caso do direito previdenciário, que são completamente aplicáveis no dia a dia da administração pública. É um curso completamente inovador, não tem nada igual no país em matéria de pós-graduação em finanças públicas, por isso que é um curso tão aclamado. O curso é estruturado para capacitar os alunos para atuarem no planejamento e execução da atividade financeira estatal. Nós esperamos que esses servidores públicos deem para a sociedade aquilo que eles receberam no curso, que é ensinamentos e que eles possam, lá nos órgãos em que eles estejam, e mesmo aqui dentro do tribunal, cumprir e saber mais sobre o controle externo. A Previdência, dentro do contexto de um curso de pós-graduação, de finanças públicas, um curso tão bem estruturado como este aqui do Tribunal de Contas, eu acredito que essas pessoas já tenham uma visão diferente da política previdenciária. E nós precisamos disso para que as pessoas criem essa corrente, essa rede de proteção social. Além do título de especialistas, os alunos levam também o compromisso de aplicarem na prática os ensinamentos recebidos na pós-graduação da Escola de Contas do TCE. O curso de finanças públicas é uma oportunidade de capacitação para funcionários, principalmente a gente que vem de município pequeno, o tribunal abre essa porta para a gente poder capacitar e levar esses conhecimentos que a gente adquire aqui no curso, lá para o local de trabalho da gente. Ao escrever as minhas matérias, eu já percebo essa diferença em ter um conhecimento muito menos superficial. As próprias pessoas que eu conheci, tive a oportunidade de fazer amizades que vou levar para o resto da vida também. Puxando a brasa para a minha sardinha, a parte de contabilidade, eu sou apaixonado por ser contador do bombeiro e chefe da contabilidade. Então, eu sou muito apaixonado pela matéria, mas todas são inebriantes e todas têm seu charme e sua importância para o nosso crescimento profissional. É um curso de excelência, os professores são muito qualificados, todas as disciplinas são muito interessantes e agregaram muito ao meu conhecimento. E eu espero realmente poder contribuir com o meu trabalho, para que a gente construa uma sociedade melhor, um serviço público mais eficiente. Ao final do evento, o presidente Gilberto Diniz fez um importante anúncio. Neste momento, peço licença para, como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, anunciar e festejar a assinatura de contrato entre este tribunal e a Fundação Dom Cabral para a realização de programa de mestrado profissional em administração, com cargo horário total de 360 horas, em formato currículo, presencial e online, o qual se iniciará no próximo ano, em meados de 2024.